Bom dia pessoal do Biologia 100% Estamos aqui para mais um vídeo E como eu havia prometido Vou fazer um vídeo sobre o meu laguinho Vocês podem ver que ele está um pouquinho baixo A água geralmente batia ali Não sei se vai focar Ali Aqui eu estou fazendo uma TPA Porque eu tentei fazer ele o mais natural possível Mas como Não dá por causa De ocumulho de algas Que vocês estão vendo Mas aqui ele está indo até que bem Não sei se vai dar para a cama focar Mas é cheio de Agora está com vários filhotinhos de guppies Aqui olha Vamos ver se eu consigo Aqui olha Canamujos As famosas ampulárias selvagens Aqui é cheio Ali tem os ovos delas Aqui está cheio De ovos de ampulárias Eu gostaria Eu quero ver se eu acho Mas eu acho que não vai Estar aqui Algumas baratinhas D'água Que eu havia colocado Mas infelizmente Não vale O que eu queria Aqui olha Não sei se a câmera Vai focar bem Aqui olha Está cheio De filhotinhos de guppies Mais ovos de ampulárias Aqui olha Isso daqui é ampulária selvagem Não é vamos dizer assim Ali olha Ali olha Tenta achar ali Estão vendo Olha pessoal O quanto tem de filhotinhos Olha Eu não sei se a câmera foca direito Vou tentar Aqui olha Isso aí tudo olha É filhotinhos Filhotes de guppies O guppies selvagem Olha Né E tem mais um monte Aqui ó Tá vendo Eles ficam todos escondidos Aqui debaixo das relógias Né Aqui olha Ali ó Aí olha Então galera É mais ou menos isso Que eu queria mostrar Né Aqui olha Vamos ver se eu consigo Achar aqui né Os Seus outros Trampariz Os peixes Que tem aqui né Aí ó Aqui galera Eu acho que eles estão Aqui debaixo Que eu vim aqui Eles correram Ali 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 ó Vamos ver se a câmera Vai dar uma focada Boa né Aqui ó Ali ó Acho que deu pra ver né Correu ali pra lajota Ali olha Tem ali Acabou de correr um Acho que deve ser uma das tilápias Ali ó Tem outro ali né Beleza Agora a câmera não foca né Mas Enfim Aqui nem eu estava dizendo Acho que acabou de correr um grandinho Por ali pro meio das plantas Que eu acho que deve ser uma das Tilápias Que eu soltei aqui né Filhotes de Tilápia Eu gostaria de achar aqui Mas eu também acho que não vai achar Porque Ó Essas Elódia aqui Que eu achei ó É tudo de uma lagoa Aqui perto de casa né As pessoas daqui de Limeira Vão saber né O bairro de Geada Aqui ó Ele tem um monte Ó Tudo Elódia Vamos dizer selvagem né Ali tem um Mundo de Aguapé Que tinha mais Mas as Elódia Vamos dizer Mataram né Aí ó E é isso aí Olha Mais ovo de Ampulares Ali na garrafa né Eu gostaria de achar Um cascudo Que eu tenho aqui Que tá Coloquei ele Eu acho que ele deveria De estar com O que eu acho Uns 10 centímetros Mais ou menos Agora já Basicamente dobrou Tá com uns 25 Por aí Aí ó É isso aí Mais ou menos Que eu queria mostrar né Ó Mas quem sabe Depois Semana que vem Eu gravo um Um vídeo Mostrando tudo A fauna exata A fauna e a flora Que eu tenho aqui né A minha barata d'água Que eu fiz aqui Olha Alguns filhotinhos né Olha A fauna A minha barata d'água Que eu havia Feito no vídeo Um vídeo anterior Aí eu também Soltei aqui né Porque aqui fica Mais aí Mais natural mesmo Mas é isso aí galera Valeu